O que nós temos sobre isso são o que os portugueses escreveram, ou os europeus, de que os índios disseram. Então já passou um pouco pelo filtro deles. Mas nós temos, por exemplo, alguns cronistas que tiveram uma curiosidade etnográfica maior, foram mais cuidadosos em ouvir os índios. É o caso, por exemplo, dos cronistas franceses. Mais especificamente eu penso no Jean de Lerry, aqui no Rio de Janeiro, do Claude d'Abeville e do Yves Devreux, ali na área do Maranhão. O André teve, em certa medida, também aqui. Então, eles ouviram os índios. O Claude d'Abeville é muito cuidadoso, inclusive, em dizer, dar o nome dos índios e reproduzir até, na língua que ele aprendeu, na língua indígena, reproduzir por escrito uma parte desse discurso. Mas aí tem todo um problema, porque tem várias traduções aí. Tem a tradução do tupi para uma língua europeia, tem a tradução da oralidade para a escrita. Por quê? Porque essas línguas indígenas eram, todas faladas aqui no Brasil, eram línguas ágrafas. Ou seja, eram línguas que não tinham um alfabeto. Por que não tinham um alfabeto? Porque não havia necessidade disso. Quer dizer, os portugueses viram, na ausência de uma escrita alfabética, eles viram uma carência. Ah, os índios são carentes de escrita, quando, na verdade, não existia essa carência. Os índios eram independentes da escrita, para reproduzir as suas culturas. Mas eles não precisavam da escrita, porque, historicamente, sempre que se precisou da escrita, diferentes povos ou inventaram ou tomaram emprestado de outro. Então, nesse momento, se tratava de povos ágrafos, que faziam seus registros através da oralidade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.